E agora vamos conversar com o técnico da Matonense, Marcos Campagnolo, que acompanha também, inclusive, os testes físicos, não só dentro de campo, como também na academia e a preparação, né Marcos? Olho em tudo, né? A gente tem que estar atento a tudo, né? Apesar de nós termos um profissional que é o André de muita capacidade, mas eu gosto de acompanhar porque faz parte, né? Os atletas vendo você ali no dia a dia, a confiança é maior também, né? E para mim também é gratificante, eu gosto, gosto de vivenciar o dia a dia, acompanhar e é gratificante para mim e eu tenho certeza que para eles também, vendo a gente acompanhar, mesmo sendo um trabalho físico, é importante a motivação para eles também. E a sua presença também, né? É, exatamente, né? Eu acho que isso para eles é importante porque a gente está aqui vendo que o treinador está acompanhando em todos os momentos e estamos juntos sempre. Trabalha junto, né? Trabalhamos juntos. Agora, Marcos, uma semana e um pouquinho, né? Da estreia. Aí já vai batendo aquele clima de expectativa, né? De estreia, né? E eu quero ver que você já está no esboço da equipe já formada na nossa cabeça. É, nós tivemos aí uns casos aí de umas baixas aí, provavelmente o João Gabriel, que teve um problema aí na Ciático, mas não vai ser dúvida para o jogo. Nós temos aí o Pira, que positivou, né? Mas já está voltando também. E, enfim, graças a Deus a gente pretende ter todos os atletas para a estreia contra o São Bernardo em casa e começar com o pé direito. E agora com torcida, né? Com torcida, né? Já terminamos a série, o Sub-23 com torcida, né? E agora com mais ainda. Está tudo dentro dos conformes, né? A gente tem um plantel já praticamente montado. E agora nos jogos, vendo as virtudes, as dificuldades, para aí a gente ir acertando, para que a gente possa fazer um excelente campeonato. Estava em busca de mais um goleiro, né? Parece que não conseguiu encontrar um nome ainda, né? É, nós queremos um goleiro que venha com a bagagem e com a rodagem boa. A maioria dos goleiros que já estão contratados em outras equipes. E o que a gente contactou está aí seis meses, um ano parado. Então, para a gente não dá para trazer. Então, nós temos dois goleiros bons e temos que trazer um goleiro no mesmo nível ou melhor para qualificar mais ainda esse setor. Conversar com o preparador físico da Matonense, o André. Está acompanhando o trabalho aqui com a moçada nessa academia, né, André? É legal os exercícios em campo, mas também esse fortalecimento é importante, né? Sim, é importante porque os atletas precisam ter um reforço muscular. Nem ter reforço muscular, eles precisam da força oxidativa muscular para poder suportar a carga de treino, né? Então, a gente vem para a academia para conseguir esse objetivo para os atletas. O fortalecimento também é importante e para evitar lesões também, né? Também ajuda a evitar lesões, né? E um atleta lesionado, além de prejudicar a equipe, ela dá uma prejudicada ao clube, né? Então, a gente já faz isso para evitar mesmo ter lesão. E não tendo lesão, a equipe, o treinador consegue escalar as melhores peças que ele quer colocar em jogo. O preparador físico, às vezes, não aparece tanto para a torcida, né? Queria que você se apresentasse, então. Meu nome é André Luiz Cruz de Oliveira, né? Estive ano passado aqui na Matonense, subindo na Matonense, né? E tive o convite do presidente Gale e do diretor Pedro Leonardo para retornar a equipe, fazer o trabalho da Passaria A3. Estamos aqui trabalhando, né? Para que venha conseguir o nosso melhor e colocar de novo a Matonense na Série A2 no ano que vem. Tem dado certa a parceria sua com o técnico, o Marcos Campagnolo, né? Sim, a gente se conheceu ano passado, né? E eu vim de uma equipe, ano retrasado, da equipe Bandeirantes de Birigui, onde eu também subi a equipe do Bandeirantes de Birigui da Série A, da Bezinha para a Série A3. E tive esse contato com o Campagnolo. A gente está fazendo um trabalho bastante conjugado, né? Um conhece o outro e o trabalho, graças a Deus, ano passado foi muito bem feito, que curiou com o acesso da Matonense. Você está se sentindo aí no ônibus da moçada, no entrosamento, para a estreia, porque a Série A3 já muda de figura, né? O campeonato. Sim, ano passado nós participamos no Ponto Urbano de Birigui, é outro nível, né? O do campeonato. Mas eu sei que a equipe da Matonense, ela está bem próxima de uma equipe competitiva, né? Para conseguir o êxito nosso, que é subir para a Série A2. Atletas experientes, atletas que já rodaram a Série A3, atletas que já rodaram a Série A2, atletas que já rodaram o Campeonato Brasileiro Série B, Série C. Então, eles sabem da importância do Campeonato Político da Série A3, que é um campeonato competitivo, com várias equipes, mas a Matonense, ela entra para brigar, para conseguir primeiro nossa classificação entre os oito, aí depois buscar o nosso objetivo que ela acessa. O planejamento foi legal porque contemplou atletas mais experientes, com os menos rodados, né? Os mais novos, os mais experientes. Acho que essa mescla foi fruto de um planejamento, né? Sim, foi dentro do planejamento, né? Mesclar a juventude com o pessoal experiente, e é onde todos os clubes hoje estão fazendo essa mescla, né? Colocando o atleta experiente com o atleta mais jovem, aonde que a, vamos dizer assim, a união entre a juventude e a experiência possa conseguir um resultado positivo. E esses mais experientes estão em ponto de bala aí, fisicamente? Não, estão em ponto de bala. Atletas que são altamente profissionais, altamente competitivos, altamente gostam de treinar. É uma equipe, a equipe da Matonense é uma equipe que atletas gostam de trabalhar. Então, o êxito vai vir. Nós estamos aqui na academia, acompanhando o treino físico da Matonense. Estamos aqui com o Sapo, atacante, contratado para jogar essa série A3. Sapo, queria que você se apresentasse para a torcida, né? À medida do possível, nós vamos apresentando os atletas para que a torcida vá conhecendo e tomando contato com os jogadores, né? Boa tarde, né? Meu nome é Victor Sapo, né? Como o pessoal me chama aí. Sou atacante, centroavante. Venho do comercial, né? Chego aqui para ajudar a equipe. Venho para somar, venho junto com esse elenco, que é um elenco muito forte que a Matonense vem montando. Acredito que a gente está bem treinado, bem preparado para essa estreia de domingo que vem. Sapo, me fala uma coisa. Quais foram as equipes que você passou, né? Pelas quais você passou antes do comercial? Eu estava no Santo André, passei pelo São Bernardo, Juazeirense, na Bahia, Botafogo, na Paraíba, vencei em Natal, é um monte aí, né? Rodou bastante. Rodei bastante. Qual a sua característica? Você joga mais plantado, constrói jogada, como é que é? Bom, eu sou centroavante, né? Mas eu não gosto de ficar muito fixo ali, parado entre os dois zagueiros. Eu gosto de ter uma movimentação maior, né? De poder voltar a buscar essa bola. Mas eu sou centroavante de origem. Treinamento físico aqui é importante, né? Essa musculação que é feita aqui, né? Não, é importante, né? Ontem a gente vem de um jogo treino, né? Onde a gente acaba se desgastando um pouquinho mais. Então hoje é mais para fazer um trabalho de força e para dar sequência na semana. Quer dizer, geralmente o jogador não gosta de ser alto, né? E escalar no time, né? E também a torcida fica com aquela surpresa. Qual será o time que vai entrar para a estreia? Depois vai tomando familiaridade. Pelo que você está acompanhando nos treinamentos, você acha que já está estreia contra o Sobernar. Conta o Sobernar. Aí já não é comigo, né? Aí é mais professor. Acho que a gente tem um grupo muito qualificado, né? Acho que tem peças boas aí. Duas, três peças por cada posição. E a dor de cabeça fica para o treinador. Eu acho que ele que pode dizer isso para você. Você está treinando com o colete azul? É, para o princípio sim. Valeu, boa história. Valeu, obrigado.